O que eu contei estava realmente vivo? Eu contei que estava realmente vivo? Não acredito! Não dá pra acreditar! Sabe o que dizem? Não se consegue reprimir um bonzinho. Andy, você cresceu. Eu sou um velho amigo da família. Desde então, muitas famílias vieram e se foram. Os Barclays, os Kinkades... Mas e a Rachel? Ela não quis brincar, não? Agora a gente nunca vai saber se ela é ruiva de verdade.